Bom dia, galerinha do quarto ano! Tudo jóia com vocês? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de educação socioemocional, tá? Então, peguem o material de vocês, tá? Abram lá na página 93 da Pochila da Escola da Inteligência. Abriram? Pessoal, na página 93, nós vamos ver a lição 3, tá? Na lição 3, nós vamos entrar em um outro bairro, tá? Nas aulas anteriores, nós vimos sobre a formação da Cidade da Memória, nós vimos sobre o bairro Contemplar o Belo e hoje nós vamos entrar no bairro da reclamação, tá? Nessa lição, a gente vai falar um pouquinho sobre aquele hábito de reclamar de tudo, né? De não estar satisfeito com as coisas. Então, hoje nós vamos conhecer uma história, tá? Que é o encontro de Cacá com o macaco Totó Sapeca, tá? Então, observem as imagens, olhem a história, leiam a história, acompanhem a história, juntamente com a sonoplastia, que vai ser o áudio que eu vou deixar no finalzinho do vídeo, tá? Então, leiam e releiam a história, tá bom? Para que vocês consigam prestar atenção em todos os detalhes, em todas as atitudes que os personagens vão ter, pois nas aulas seguintes nós vamos trabalhar sobre essa história. Ela vai ser a base da lição 3, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a profe lá na agendinha eletrônica. Beijinhos e até a próxima aula! Tchau! O encontro de Cacá com o macaco Totó Sapeca Cacá acordou eufórico pela manhã, procurou pelo grilo de Galá e pelo sapo Babá em todo o quarto, mas não os encontrou. De Galá? Babá? Onde vocês estão? Carol entrou no seu quarto, viu seu irmão falando sozinho e o quarto todo revirado. Falando sozinho? Está maluco, meu irmão? E que bagunça é essa? Cacá parou, pensou e resolveu dizer. Procuro por dois amigos, um grilho e um sapo falante. Você nem gosta de animais! E agora procura animais que falam! Que piada! E saiu! Cacá ficou o dia todo pensativo. Não saía da cabeça tudo o que viu e que ouviu. Parecia tão real. De noite, ele começou a se perguntar. Será que de Galá e Babá foram frutos da minha imaginação? Ao adormecer, caiu uma tempestade. E gotejou no quarto de Cacá, justamente no seu peito. Está chovendo em mim! Socorro! Estou ensopado! Cacá não sabia enfrentar suas dificuldades. As ofensas, as perdas, as notas ruins na escola, os atritos com colegas. Reclamava de tudo. As goteiras o levaram ao pânico. Mas eis que surge uma voz. Calma, Cacá. Não se desespere. Você está protegido nessa casa. Era o sapo Babá. Ficou feliz ao ouvi-lo novamente. Mas nem isso o impediu de reclamar. Tranquilo! A casa vai cair! Detesto a chuva, Babá! O quê? Você detesta a chuva? Saiu falando debaixo da cama o grilo de galá, aborrecido. A chuva atrapalha, disse Cacá, meio sem graça. Em excesso, ela pode atrapalhar. Mas saiba, Cacá, que na natureza, mesmo sem teto para nos abrigar, amamos chuva. Sem a chuva, não há água. Sem a água, não há alimentos. Sem alimentos, os animais e os humanos morrem de fome. Já passou fome, Cacá? Não. Pois muitos animais passam. E milhares de crianças da sua espécie também. Ela é terrível. Se você sofre com os pequenos pingos, como você vai enfrentar as grandes tempestades da vida? Disse o sapo Babá. O menino ficou abalado com as ideias dos dois novos amigos. Era forte em gritar, mas não em pensar. Babá, em seguida, ajeitou-se do outro lado da cama e adormeceu. Acorde, Cacá. A floresta viva nos espera. Disse Digalá. Ele abriu os braços, bocejou e saiu com os amigos logo que o sol começou a raiar. O avô Augusto já estava acordado. Ao ver seu neto, o chamou. Babá e o Digalá se esconderam. O avô o alertou. A floresta viva é belíssima. Tem segredos incríveis. Mais perigos também. Olhe bem onde você pisa. Cacá agradeceu o conselho do avô. Pensou consigo. Será que o meu avô sabe dos segredos da floresta? Ao adentrar nela, ele ficou maravilhado com as flores, as cachoeiras e os lagos. Contemplou o belo, respirando o ar puro com grande prazer. Se é isso, vamos nos esconder. Disse Babá, pressentindo o pior. De repente, um barulho fez Cacá arrepiar. Era uma grande onça caçando um porco do mato. Corria ansiosa atrás dele, até que o agarrou. Assustados, rapidamente partiram para outro lugar. Em seguida, outro susto. Um animal mexia na copa das árvores. Mas dela saiu uma voz que os tranquilizou. Olá, amigos! Era o macaco Totó Sapeca, amigo de Diga Lá e Babá. Felizes, o grilo e o sapo subiram no lombo de Totó. Este se aproximou de Cacá e perguntou desconfiado. Hum, é esse o menino escolhido? Sim! Disseram. Parece inseguro e medroso, mas ele é inteligente. Perguntou o macaco. Todos têm inteligência, Totó. Basta desenvolvê-la. Falou corretamente o Diga Lá. Ele é teimoso e reclama muito, mas tem uma enorme vontade de aprender. Afirmou Babá. Isso é muito bom! Falou Totó. É incrível! Na Floresta Viva vocês falam como humanos. Disse Cacá. Sabemos falar, cantar e até dançar. Afirmou Totó. E os três amigos fizeram uma farra com o menino. Diga Lá entrava na sua camisa. Babá subia em cima da sua cabeça. E Totó pulava nos ombros dele e mexia nos seus cabelos. O menino nunca se divertiu tanto. De repente, outro personagem apareceu. Esse é o menino escolhido? Sim! Confirmaram. Muito prazer, me chamo cantor. Era um canário que bateu asas e começou a cantar belas melodias. Cacá parou para ouvi-lo. Parece o pássaro mais feliz do mundo. Não tenha dúvida, mas pergunte o que aconteceu essa noite com ele. Disse Totó. O menino pensou que algo de muito bom devia ter acontecido com ele, para ele cantar com tanta alegria. Ganhou um presente, cantor. Cantor parou, respirou e respondeu. Um presente que gostaria que ninguém ganhasse, garoto. Cacá franziu a testa. Uau! Ei, pessoal! Antes de continuar a história, gostaria que todos vocês que estão nos escutando, cantassem junto com a gente essa canção. Depois da tempestade, venda mais pela manhã. Há lugar de reclamar, vou usar a inteligencia. Para meus problemas superar, não tenho medo da vida. Pois eu sei recomeçar, pois eu sei recomeçar. Não tenho medo da vida, pois eu sei recomeçar. Depois da tempestade, venha mais pela manhã. E a história continua. Namorei uma linda canária, fizemos planos, construímos com alegria um ninho simples, mas confortável. Planejamos ter dois filhinhos. Ela botou dois ovos. Eu estava radiante. Mas nessa madrugada, houve uma grande tempestade. O canário abaixou a cabeça e parou de contar. Cacá, ansioso, perguntou. O que aconteceu? Nosso ninho foi derrubado. Nosso sonho destruído. Infelizmente, os ovos se quebraram. Choramos a noite toda, ficamos molhados pelas gotas de chuva e pelas gotas de lágrimas que derramamos. O menino levou um choque. Lembrou-se que havia ficado desesperado só por causa de pequenas gotas que caíram sobre ele. E pela primeira vez, pensou que muitos ninhos de pássaros não têm teto. Mas por que você estava contando? Depois de chorar a noite toda, o meu eu entrou em ação. Pensei comigo. Não vou me revoltar, reclamar ou gritar que sou azarada e que tudo acontece comigo. Vou começar tudo de novo. Após ouvir as palavras do canário, o sábio grilo falou. Na Escola da Inteligência da Floresta Viva, a maior vingança contra as perdas e as tristezas não é sentir-se derrotado e ferir os outros, e nem a nós mesmos, mas procurar ser feliz e recomeçar tudo de novo. Isso é resiliência. Resiliência? O que é isso? Perguntou o menino curioso. Resiliência é aprender a proteger nossa mente e preservar nossa saúde emocional diante das dificuldades. Comentou o macaco Totó. É crescer diante da dor. É dar a volta por cima. Expressou o sapo babá. Cacá ficou maravilhado com seus amigos e envergonhado com ele. Se não ganhava um presente, ou se era criticado, ou perdia um jogo, ficava nervoso, brigava, esperneava. Seu eu não tinha resiliência. De repente, um idoso pássaro, que a tudo observava, falou a todos. Não há céus sem tempestades e nem caminhos sem acidentes. Ser inteligente e feliz não é não ter problemas, mas saber enfrentá-los. Ninguém merece o sucesso se não usar suas dificuldades para alcançá-lo. Era o professor Corujão. Professor, que bom viu! Os animais disseram com alegria. Para esses alunos, os professores eram os profissionais mais importantes da floresta. Com o conhecimento, eles mudam o mundo quando mudam a mente de um aluno. A mim também, meus jovens. E alegre, chamou o menino. Cacá, por favor, se aproxime. Cacá se aproximou devagar do tronco da árvore onde ele estava. E o professor se inclinou, abriu suas asas e lhe deu um longo abraço. Em seguida, o menino perguntou. Professor, sou tão despreparado, tenho tantas falhas. Por que me chamou? Por que me escolheu? É uma longa história. Só lhe digo hoje que você representa as crianças e os adolescentes de todas as raças humanas. De todos os povos. Representa a esperança de um novo tempo para a natureza e para a humanidade. Um tempo onde cada um saberá fazer a sua parte. De repente, uma linda canária apareceu. Trazia em seu bico uma fina folha e se colocou ao lado do canário. Um novo ninho seria construído. O canário cantor não cabia em si de alegria. Cantava e cantava. Em seguida, ensinou uma música para os seus amigos. Depois da tempestade, venda mais pela manhã. Ao invés de reclamar, vou usar a inteligência. Para meus problemas superar, não tenho medo da vida. Pois eu sei recomeçar, pois eu sei recomeçar. Não tenho medo da vida, pois eu sei recomeçar. Depois da tempestade, venha mais pela manhã. E aí E aí E aí Obrigado.